É isso aí, caro aluno, caro aluna que está nos acompanhando aí no seu sofá, na sua poltrona, muito bem, estamos aqui de volta mais uma vez. Eu sou o professor Paulo Sérgio, do cursinho Renfio, da área de Humanas, mas aqui uma vez estamos para discutir e analisar com você uma questão da competência 3, Estado e Direito de Humanas, mas primeiramente não esqueça de acessar lá no YouTube, na rede YouTube, digite lá Enem por Matheus Prado, para que você possa dirimir suas dúvidas e obter informações preciosíssimas acerca do Enem. Nós temos aqui um trecho do pensamento do grande filósofo Michel Foucault, em que ele aborda a questão de que a lei não nasce pela natureza, junto às fontes frequentadas pelos primeiros pastores, lá da época do Neolítico, mas ela nasce em função de que? De ações militares que foram típicas das monarquias ao longo do tempo, das vitórias, dos massacres, das conquistas, que são inclusive datadas na própria história, um exemplo disso, as conquistas romanas, das cidades incendiadas, das terras devastadas, quer dizer, isso aí tudo é uma consequência do surgimento da lei a partir dos processos históricos, como explica o Michel Foucault. Então, segundo Michel Foucault, a lei é uma consequência de fatos históricos, que são, digamos assim, consequentes da ação desses poderosos, que são os donos da própria história, a história dos vencedores, logicamente. Mas, segundo ele, a principal finalidade da lei, na verdade, o que é? É exatamente organizar as relações sociais, porque é preciso que haja uma ordenação social pela lei, mas também uma ordenação internacional, que regule as relações entre os estados. Então, podemos dizer que, nesse caso aqui, a questão correta é o quê? É a letra E, organizar as relações de poder entre os homens e também entre os próprios estados. É isso aí. Olha, não esqueça de acessar o nosso site www.guenem.org.br para que você possa adquirir os nossos fascículos. São mais de 1.500 questões que são analisadas, discutidas e comentadas pela nossa equipe de professores do Cursinho Renfio. É isso aí. Daqui a pouco eu volto com você para comentar mais uma questão da competência 3 Estado e Direito. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho